Eu me entreguei demais, pensei demais, deixei virar confronto Agora sei o que me faz ficar sozinha e chegar nesse ponto Me diz agora o que te fez, acreditar que não daria certo Meu bem, eu sempre duvidei, que o que fazíamos não era correto Por entre essas linhas achei, um novo meio de mexer de novo Há uma hora eu me perdi, tentando entender se foi o jogo Eu saio por essas ruas e minha vida continua com você ou sem você presente Depois de tanto tempo, pensando por momentos, vou procurar viver seguindo em frente E eu saio por essas ruas e minha vida continua com você ou sem você presente Depois de tanto tempo, pensando por momentos, vou procurar viver seguindo em frente Eu tinha tanta coisa pra falar, mas de nada valeria Talvez eu só quisesse te contar, como foi o meio dia E a gente ficou tão distante, e me faltava um dia Pra deixar tudo pra trás, esqueci essa monotonia Os dias são tão iguais, repito sempre que amanhece Tô esperando o acontecido, só que nunca acontece Eu já fiz até prece, justo é o que não consigo crer Fazendo que tudo tá cinza e eu não faço ideia do que vou fazer Saudade do que eu fiz, ou do que eu poderia ter sido Pergunto se tu queira estar aqui, ou se eu tô te arrastando comigo Só que viver assim é perigo, não me julgo e ainda sou seu amigo Mesmo que é minhas palavras, nesse momento não faço sentido Meus olhos pesaram, evidente o cansaço mental Tenho medo de ter te trazido pra dentro do meu inferno pessoal Caindo de cada degrau, pra sentir que ia ser assim É que as coisas costumam dar certo, só por um tempo pra mim E eu saio por essas ruas, e minha vida continua Com você ou sem você presente Depois de tanto tempo, eu saio com o banheiro Vou procurar e vai seguir na frente E eu saio por essas ruas, e minha vida continua Com você ou sem você presente Depois de tanto tempo, pensando por momentos Vou procurar viver seguindo em frente